Oh, liberdade, oh, liberdade, oh, liberdade, oh, oh, vai Mais uma vez andando a realidade Do dia a dia vivido na cidade Os bons tempos, ei, que não voltam mais Como era lindo viver com liberdade Mas o tempo passou, tanta coisa mudou E os amigos foram se afastando Pelo que eu fiz, eu mereço sim Está aqui dentro pelo erro pagando Considerado por toda a quebrada Sempre respeitado com a rapaziada Sempre fui fiel, nunca vacilei Foi vários anos sem deixar a mancada As bolas eu deixei pra trás E os meus sonhos também Mundo do crime, eu virei efêem Na fita que eu fui, só eu sobrevivi E os outros caras foram tudo pro além E os conselhos dados pela coroa Por te ouvir, hoje eu tava de boa Mas não escutei, oh, minha mãe querida Mas logo, logo eu encontro a saída O erro que cometi, eu sei só luto e dor Arrependido, hoje eu estou Se eu pudesse voltar atrás Cidade do crime jamais Misericordioso é o Senhor Tá, abre não cai a folha Se Deus não permitir Eu escrevi pra você refletir Regenerado eu estou Mas graças ao Senhor Hoje bem cedo, só tô a Lili O crime eu deixei pra trás Voltei pra comunidade Paguei o preço Da minha liberdade No rosto da coroa Eu vi um lindo sorriso Hoje com ela é só felicidade O crime eu deixei pra trás Voltei pra comunidade Paguei o preço Da minha liberdade No rosto da coroa Eu vi um lindo sorriso Hoje com ela é só felicidade Oh, liberdade Oh, liberdade Oh, liberdade Oh, liberdade Oh, liberdade Oh, liberdade O erro que cometi Eu sei só luto e dor Arrependido, hoje eu estou Se eu pudesse voltar atrás Cidade do crime jamais Misericordioso é o Senhor Tá, abre não cai a folha Se Deus não permitir Eu escrevi pra você refletir Regenerado eu estou Mas graças ao Senhor Hoje bem cedo, só tô a Lili O crime eu deixei pra trás Voltei pra comunidade Paguei o preço Da minha liberdade No rosto da coroa Eu vi um lindo sorriso Hoje com ela é só felicidade Oh, liberdade Oh, liberdade Oh, liberdade Oh, liberdade Oh, liberdade Oh, liberdade